Policiais cercavam nesta sexta-feira a área onde um suposto drone ucraniano foi derrubado nos arredores de Moscou. De acordo com o Ministério da Defesa, foi uma tentativa do regime de Kiev de realizar um ataque terrorista usando um veículo aéreo não tripulado, acrescentando que não houve danos ou vítimas como resultado do incidente. A pasta informou que o drone foi desativado eletronicamente e caiu em uma floresta. O ataque desta sexta-feira foi o mais recente de uma série de drones ucranianos que miravam a capital russa. Amplamente poupada no início do conflito, Moscou viu um aumento nas investidas nos últimos meses, com um edifício atingido em um bairro comercial no início do mês. A agência de notícias estatal RIA Novosti disse que o episódio desta sexta-feira fez o aeroporto internacional de Vinocovo introduzir temporariamente restrições, que foram suspensas em uma hora. Pelo lado ucraniano, autoridades da região de Ivano-Frankivsk relataram a morte de uma criança de oito anos na cidade de Kolomia após um ataque russo. O gabinete do procurador-geral informou que um dos mísseis caiu sobre uma casa onde vivia uma família com três filhos. Ataques são pouco frequentes na região, que fica a centenas de quilômetros das linhas de frente. O que é um o comitínio de Vista de Vista de Vista? O que é um convite-se convidado na região de Vista de Vista? O que é um convide-se a uma nova cidade de Vista?